E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E galera, é o seguinte, tô gravando no carro, tá certo? Tô viajando ainda, agora é domingo de manhã, dia 18, se eu não me engano, né, de fevereiro. E assim, eu tive que começar a gravar esse vídeo porque eu tava vendo na internet que surgiram vários rumores fortes até dos jogos de graça do mês de março de 2018 na PSN. Então, vamos lá. Como eu já disse, são rumores, né, não é confirmado pela Sony, mas como eu sempre trago aqui no canal especulações e tal. Zé, você que tá criando isso? Não, cara, não sou eu que tô criando, tá certo? São rumores e especulações que estão circulando na internet. Vira e mexe, a gente até pode acertar algum jogo. Então, vamos ver, vamos ver. Enfim, de qualquer jeito é isso, vamos ficar ligados. Antes de mais nada, quer comprar algum jogo, sempre quando eu falo, o link tá aqui na descrição, tá certo? Primeiro link, vai lá, compra o teu jogo, é onde eu sempre pego os meus também. Galera, é o seguinte, surgiram então rumores de que The Order 1886, acho que é o 886, vai ficar de graça no mês de março, agora de 2018 na PSN Plus. É um jogo muito da hora, né, tem seus haters, né, tipo, tem gente que não gosta, fala que não sei o que, mas eu gosto, sinceramente. Eu até platinei o jogo. Não é fácil platinar, platinei ele com uma zerada, pra você ter noção. Mas, enfim, The Order é um jogo aí que é exclusivo da Sony e tal, não sei o que, até pode aparecer sim. É um jogo AAA. E o outro jogo aí, que pode ficar de graça no mês de março, né, que eu tava vendo, é o Bastion. É um Bastion, também é um jogo que, também é um jogo bom, né, apesar de não ser um grande AAA, tem gente que gosta. Então, um jogo grande, um jogo mais ou menos, tipo, um jogo grande, um jogo não tão AAA assim que é o Bastion. Então, é isso, esses daqui são os rumores. O que vocês acham disso? Comenta aqui no campo dos comentários, beleza? Tá bom, galera? Tamo nóis, tamo junto. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Daqui a pouco eu devo estar em casa já, daí volta tudo ao normal, cenário e tal, bababá. E por enquanto é isso, tá certo? Obrigadão a todo mundo que assistiu, galera. Tamo nóis, tamo junto sempre. E aquele abraço. Obrigado pela força que vocês têm dado nesses últimos tempos, galera. Vocês são incríveis. Valeu!